O prefeito da palavra, o prefeito da palavra, e o centro já acabar, e se o centro acabar, e se o centro acabar, ouço o que eu vou lhe dizer, o inferno dessa vida, vai voltar a acontecer, vai voltar a acontecer, e pro centro acabar, e pro centro acabar, precisamos de sua ajuda, precisamos de sua ajuda, Pra mantermos o projeto, e levarmos paz a ajuda, a realidade é pra permanecer o centro presente, porque é um projeto que tá dando certo, tá acabando com o índice de assalto, de marginalidade no centro presente, e só tá dando êxito muito bom, e com isso, a população, quem vai perder na população toda, é somente a população, né, com essa atitude do prefeito. Infelizmente, é um projeto que deu certo, tá dando certo, e vai dar certo, e vamos torcer que a população nos apoie a continuar o centro presente.